O Internacional vai ser o representante do futebol brasileiro nas semifinais da Libertadores. Depois do sofrimento, ficou orgulho de se tornar o Brasil na Libertadores. Já que o Cruzeiro perdeu para o River Plate por 3 a 0 no Mineirão e foi eliminado. O Beira Rio ficou mais vermelho do que nunca. 44.665 torcedores bateram o recorde do estádio reformado para a Copa. Logo aos dois minutos, Juan desfazia a vantagem dos colombianos, que vieram podendo empatar. Mesmo assim, com este resultado, a decisão iria para os pênaltis. O técnico Diego Aguirre reclamou da violência do adversário. Foi expulso. Assim como outros dois jogadores do Santa Fé, por falta. Mas o segundo gol colorado não saía de jeito nenhum. Às sete minutos do fim, Rafael Moura entrou. Num escanteio contestado pelo Santa Fé, porque a bola bateu por último em Lisandro Lopes. Da Alessandro bateu. Rafael Moura foi decisivo no desvio. E Perlaza fez contra. E eu estou brincando. Que até o zagueiro não gostaria de ter feito o gol contra. Ele acredita o gol a mim. Recompensa para quem nunca desistiu. O que rendeu elogios do técnico da seleção. Venceu a equipe que se propôs a jogar. E a gente fica feliz de ver um estádio cheio, futebol brasileiro sendo valorizado. O futebol brasileiro está bem representado. O próximo adversário é o Tigres do México. Mas o Internacional só volta a campo no dia 15 de julho, aqui no Beira Rio. É que a Libertadores vai parar por causa da Copa América. Vem aí dias de ansiedade para quem quer repetir esta comemoração.